Bora, perdeu! O flagrante foi durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal a um caminhão de entregas dos Correios. O veículo estava parado num local deserto da BR-153, na altura da cidade de Morrinhos, e levantou suspeitas dos policiais. Ao abordar o motorista e conversar, os policiais perceberam que ele estava tremendo e dando informações bastante contraditórias. Diante desse nervosismo, os policiais perceberam que alguma coisa errada podia estar acontecendo. Ouviram um barulho no interior do carro, pediram para o motorista abrir. Ele se negou, dizendo que o carro estava com as portas lacradas. Os policiais atestaram que não estava. Ao abrir aquela tampa traseira, os agentes acabaram encontrando um chinelo solto dentro de uma das embalagens, sobre uma das embalagens. Foi quando eles perceberam que tinha alguma coisa errada. Pediram para os homens que estavam lá dentro, eles saíram, um 19 ou outro de 34 anos de idade, e perceberam que algumas embalagens estavam rasgadas e mexidas. Um carro de passeio que estava parado à frente do caminhão fugiu em alta velocidade ao perceber a chegada da viatura. O motorista foi preso minutos depois numa rodovia estadual. O caminhão saiu de São Paulo e tinha como destino Goiânia. O veículo pertence a uma empresa terceirizada que presta serviços aos Correios. Quatro homens foram presos. A polícia investiga se eles fazem parte de alguma organização criminosa. Eles vão responder pelo crime de furto qualificado, pelo concurso de pessoas e pelo rompimento do obstáculo do laque do caminhão de Correio, bem como pelo crime de associação criminosa. Essas penas dos crimes, o crime do furto qualificado é dois a oito anos de reclusão, somados a um a três anos de prisão da associação criminosa. Em nota, os Correios disseram que acompanham o caso para tomar as medidas administrativas e cautelares cabíveis. A empresa disse ainda que prioriza investimento em ações preventivas para combater a ocorrência de crimes.